Eu sou a Eliane Garcia, instrutora de yoga, de Shampala, yoga terapeuta, também educadora perinatal e doula. Hoje eu trago para vocês a massagem para bebês, certo? Essa massagem tem origem na Índia, soujais no yoga, no emprego, é uma técnica milenar, utilizada como prevenção. Ela, na verdade, é uma forma terapêutica de oferecer cuidado, certo? Ela proporciona com esse movimento uma vida mais saudável, já que é uma prevenção. Na década de 70, o médico francês Frédéric Lévoire esteve na Índia para estudos de ginecologia, pediatria, e viu uma mulher na rua massagindo seu bebê. Quando ele viu, ficou encantado com o ritmo dos movimentos que ele disse, chamou o movimento de amor. E pediu permissão a ela para vê-la, há alguns dias, fotografou, trouxe para o ocidente e nomeou Shampala em homenagem a ela. Essa massagem, ela faz parte da rotina dos afazeres diários de uma casa, com o seu bebê, com outras crianças e com outras pessoas. A massagem, para eles, é uma forma realmente de prevenção e terapêutica. A massagem é indicada para bebês a partir de um mês, certo? Ela é muito importante para despertar vínculo, esse aconchego. E também para bebês sadios, bebês prematuros, bebês nascidos de parto cesárea, que não fizeram o caminho natural do nascimento. Ela também estimula o desenvolvimento motor, sensorial. É boa para distúrbios respiratórios, do sono e outros, certo? A contraindicação para fazer essa massagem é estados febris, algum respirado com coriza intensa do bebê, diarreia, porque vai estimular, certo? Tendo o bebê sido vacinado, só após 72 horas, 3 dias, certo? E a não aceitação do bebê, se o bebê realmente faz alguma resistência, nós vamos oferecer isso em outro momento para ele, tá? Esses benefícios também são bem-estar emocional, físico, né? Tanto para quem executa quanto para o bebê. Esse toque, esse contato, né? Amplia essa relação afetiva, vai despertar confiança, segurança, serenidade. Vai eliminar também gases e dor de barriga, dor na barriga. Promove um relaxamento muscular, um equilíbrio físico, emocional, energético. Então, tem inúmeros benefícios essa prática da massagem. Tanto para quem aplica, quanto para quem recebe, né? Normalmente vai ser a mamãe, mas pode ser uma pessoa que está cuidando desse bebê, ou até o pai, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, tá? O ambiente dessa... Que se escolher para fazer essa chantala, deve ser um ambiente sem telefone. Eu deixei aqui perto justamente para a gente levar isso. Então, eu não preciso desse telefone, certo? Então, desliga o celular, né? Faz todo esse movimento de estar, deixar ele no silencioso, certo? É bem importante isso. Estou verificando aqui o meu. E é importante também que não deixe também panela no fogo, né? Você esteja nesse momento somente para essa massagem, para a atenção com o seu bebê. Você pode escolher um local arejado, nem frio, nem calor, né? Mas não deve ter corrente de ar. Aquela... Aquele beco que você pega uma corrente de ar, certo? Você pode escolher colocar uma música relaxante, uma música instrumental, alguma coisa. Mas isso também não é necessário. Você pode fazer totalmente no seu momento de silêncio, inclusive observando até o seu fluxo respiratório. É bem interessante, tá? Porque a massagem, ela vai funcionar também como um momento de, digamos assim, concentração e meditação. Tudo que você faz com a atenção plena é uma forma de meditar, certo? É importante que você deixe pronto uma banheira, talvez com uma água já morna, se você não tiver quem te ajude depois. Ou, né, também depois você consegue, talvez, desenmolar isso. Mas, porque depois da massagem, o bebê vai tomar apenas uma água, vai passar pela água. Não é exatamente um banho com sabonete, tá? Para a mãe, a mãe deve estar sentada, preferencialmente no chão. Eu estou usando uma almofada aqui de apoio nas costas. E, para quem não está acostumado com essas pernas esticadas, pode fazer a opção de usar uma almofada aqui nessa região. Também é bem interessante. Também para a posição que o bebê vai ficar, que é a cabeça mais inclinada para baixo, tá? A mãe deve estar sem canéis e pulseiras, certo? Então, ela não precisa estar com colar, brinco grande, nada do tipo, certo? O metal, né, tem uma energia que também pode influenciar. Além de machucar o bebê na hora que você está fazendo os movimentos, tá? As unhas preferencialmente curtas, né? Para não machucar o bebê. E observar de estar com suas pernas que podem estar protegidas. Se você tiver na sua casa, pode estar mais à vontade, mas você pode proteger com uma fraldinha, certo? Principalmente meninos. Os meninos têm a tendência, né, de quando fazer xixi, esse xixi ir para o alto. Então, pode ter uma surpresinha aí. E aí, a fraldinha, eu vou mostrar depois onde é que ela vai se encaixar aqui também, tá? Para o bebê, a gente recomenda que ele não esteja com a barriga cheia, né? Então, quando ele tenha se alimentado, vai variar. Porque, por exemplo, o bebê que tem livre demanda de amamentação pode ser diferente daquele bebê que já está comendo, né, a partir dos seis meses e o bebê que precisa utilizar a mamadeira. Então, em torno de 40 minutos para bebês que mamam e que já se alimentam também, né, de comidinha a partir dos seis meses. E uma hora e meia para bebês que utilizam, talvez, a mamadeira, certo? Por alguma questão que é necessária, certo? O bebê, ele deve estar de banho tomado. Então, não é aquele bebê que está suado, né? A gente dá um banho, normalmente, com sabonete. Por isso que eu disse da banheira antes. Dá o banho de sabonete, deixa ele limpinho, fresquinho. Aí pode iniciar, tá certo? Então, a ideia é que isso faça parte da rotina do bebê. Você vai oferecer um dia, pode ser que ele aceite de primeira e pode ser que não. Mas insista, né, porque isso vai ser de grande benefício para o bebê. Você pode escolher amanhã ou final da tarde. Tem gente que gosta muito do final da tarde que já prepara o bebê para o soninho. E a massagem toda é em torno de 20 minutos. E vai depender de como você vai executá-la. Na verdade, primeiro você vai ver a técnica, depois você vai esquecer a técnica e fazer com a sua intuição mais baseada no que você aprendeu. Tá certo? A massagem, normalmente, ela é muito intuitiva. A gente já faz um toque, né, sem saber que aquilo é uma massagem. Mas essa técnica, ela tem um começo e um fim. E ela, né, tem todo um prosseguimento que é importante que você mantenha esse prosseguimento. Comece e termine. Se não conseguir terminar por alguma questão do bebê, né, já não está mais querendo, né, você no outro dia inicia lá do comecinho e tudo de novo. Tá certo? Lembrando que você sempre vai fazer as adaptações necessárias para o seu corpo, para o corpo do bebê, tá? É, sim. O corpo, por exemplo, tem gente que indica fazer a posição dos pés assim, né? E pode colocar o bebê aqui. Você vai ver. A gente vai trabalhar com o bebê assim. Então, dependendo do bebê maior ou menor, isso aqui pode realmente ter regulado. Tá certo? Eu vou trabalhar dessa forma, ok? Com o bebê dessa forma. Sim, nós vamos utilizar apenas óleo vegetal. Por que óleo vegetal? Óleo vegetal é aquilo que a gente come. O óleo da cozinha, o azeite. Tem óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, óleo de coco. Eu normalmente indico óleo de coco, mas lembrando que você vai usar hoje, nesse momento, o óleo que você se identificar e que você tiver na sua casa. Tá certo? O óleo vegetal é aquilo que a nossa pele, digamos assim, come e o que a gente ingere, né? Então, se o bebê depois, durante a massagem, passar uma boquinha aqui no óleo, ele não vai ter problema. Tá certo? E até porque ele não vai comer o óleo, né? Ele vai, no máximo, levar um dedinho na boca, alguma coisa do tipo, tá? Nós vamos fazer assim, nós vamos manter, então, o óleo vegetal. Você vai escolher um desses, um pote plástico, né? Se você, é mais seguro só pra, quando o bebê é maior, né? Que ele pode mexer, cair, quebrar alguma coisa. E aí você escolhe um dos potes, um recipiente. Eu tô compresa aqui, mas eu vou usar só um, tá certo? Só pra você lembrar, tá? A gente vai colocar, então, deixar aqui perto uma fraldinha do bebê. Algum brinquedinho pra distraí-lo também, que ele possa segurar, né? Vai dar a mão na boca. E a fraldinha, como eu disse antes, é importante que ela esteja por aqui, porque tem a tendência a esvaziar, induz essa limpeza, né? Então, ele pode fazer xixi e cocô. Então, você tá com a fraldinha aqui, já não tem muita preocupação. E a mãe deve estar com uma roupa confortável, que ela sente e não tem a que apertar a barriga e nada do tipo, tá certo? Então, lembrando, recomendações. A partir de um mês, né? Para os bebês. E você tá presente no que você vai fazer, né? Esquecer tudo lá fora, tá certo? Eu vou ter uma frase agora, que ela fala exatamente sobre esse nutrir, né? Então, nutrir a criança, sim. Mas não só com o leite. É preciso pegá-la no colo, é preciso acariciá-la, embalá-la e massagá-la. Essa frase está no livro de Frederico Leboet, Chantal. Então, vamos iniciar a sequência. A sequência vai passar, inicia pela, por uma, digamos assim, uma limpeza da aura. Vai para o peito. Braço esquerdo, braço direito. Barriga. Perna esquerda, perna direita. Barriga, as costas, o rosto e um exercício que é o exercício, digamos assim, do yoga já, né? A rata yoga. E, após isso, um banho. Um banho que é aquele banho para banhar mesmo o bebê na água, né? Deixar ele. Porque vocês vão observar que o óleo vegetal, ele é absorvido mesmo na pele. Então, o bebê não vai ficar do dentro, nada, tá? Então, vamos iniciar. A gente começa, lembrando, muita atenção. Se o bebê já está muito esperto, ele pode estar oscilando aqui, certo? Então, a gente vai fazer assim. Começa esfregando as mãos no alto. A gente vai fazer, como eu disse, uma limpeza, tá? Então, se o bebê já está se movimentando muito, talvez você não consiga levantar esses braços. Então, você pode só fazer assim, né? Faz uma limpeza energeticamente, né? Desse bebê que é uma esponjinha, que capta todas as energias. Então, nós vamos esfregar as mãos. Iniciar com... Molhando a mão, né? No óleo. Deixando a mão bem oleosa. Faz outro movimento de espalhar esse óleo nas suas mãos. Coloca a mão no peito do bebê, tá? Sente essa interação do bebê, ok? E aí, começa a abrir o peito do bebê como se fosse um livro. Espalhando mesmo esse óleo nessa região do abdômen, do tórax do bebê, tá? Mas abre como se fosse um livro, ok? Depois, nós vamos fazer o movimento cruzando, né? Pro ombro aqui, certo? Do peito. E a mão, ela precisa ter uma... Vamos deslizar aqui com cuidado pra você não bater com sua unha no pescoço do bebê, tá certo? Então, tem uma... Por isso que não pode estar com pulseira e com nada. Depois, você amplia isso lá no quadril, né? E vai... De quadril a ombro, ok? Aí, você pode encaixar o bebê aqui melhor. Sempre deixando muito óleo na mão. E vai fazer com o braço esquerdo iniciar, né? Argolas. Argolas, umas três vezes. É aquilo que eu disse. Você vai aprender e depois, intuitiva, você vai fazendo, intuitivamente. Depois, você faz torção. Sempre começando lá do ombro. As mãos vêm juntas. Chegou em baixo, aqui em cima, a mão de cima desce. Começa de novo. Chegou aqui. Vai fazendo esse processo, tá? Faz no punho. Reforça esse punho, assim, tá? E aí, os seus dedos polegares vão abrir a mão do bebê. Depois, a sua palma da mão abre a mão do bebê. Isso tudo interagindo. Eu não tô aqui com o bebê real, né? Então, eu tô só imaginando essa interação. Depois, você vai pegar dedo por dedo e puxar, assim, tá? Isso não é bebê não tem medo. Vai puxando. Vai e volta. Pra lubrificar bem as articulações do bebê. Lembra do toque dos estímulos, tá? Aí, vem, ajeita o bebê. Lembra que se ele rejungar alguma coisa, você vai oferecer. Qualquer coisa vai fazer, né? Um tolinho, dá um chameguinho nele. Aí, retorna agora, lado direito. Esquerdo na sua perna. Dá uma inclinadinha, se for possível, no bebê. E começa com o lado direito. Passou óleo na mão. Bastante óleo. Puxa argolas. Ok? Aí, as argolas, você vai observar, né? Com o ritmo. Depois, a torção. Começa com uma mão lá embaixo, no ombro. A outra tá pertinho. Eu vou torcendo devagarinho até em cima. Desço com a mão que tava em cima. E vai. E vai nesse ritmo, tá? Você vai sentir mais ou menos isso. Quantas vezes, né? Reforça o punho. Abrindo os dedos. A palma da mão com os dedos. Palma da mão com palma da mão. Às vezes, o bebê tem a mãozinha muito fechada, né? Então, a gente dá um estímulo aqui no docinho da mão dele. E ele acaba abrindo. E vai, dedo a dedinho, né? Vai fazendo o vai e volta aqui, estimulando isso. Ok? Vamos agora pra parte da barriga. Então, lembrando. Se o bebê tá livre de demanda, você vai ter que sentir isso. Se ele tá com o estômago cheio, né? Ele não vai fazer, tá? O ideal é que você faça toda sequência, mas a gente sabe que isso não é cartesiano, não é fechado, né? Não tá dentro de uma caixinha. É um ser vivo. É o seu bebê. Nós vamos, então, segurar com a mão, né? Aqui, os pezinhos do bebê. Lembra que você tá com a mão bem oleosa. E começa, mais ou menos, né? Da parte do umbigo pra baixo. Eu não vou apertar o estômago do bebê, nem a parte, né? Mais superior. Então, é mais ou menos esse espaço aqui da barriga que é pra estimular a prevenção, lembra? De cólicas, né? Então, faço primeiro uma mão assim, uma concha. Depois, o antebraço. E depois, as duas mãos. Isso. Interage com o bebê, tá? Aí, nós vamos para a perninha. Perna esquerda. De novo, o óleo. Passou. Passou. Perna esquerda. As pernas são iguais nos braços. A gola. Torção. Desce a mão. Sobe. E tem bebês que tem aquelas coxas já bem gostosas, né? Então, fica mais difícil. Ainda precisa de mais óleo. E você vai passar. Reforça no tornozelo. Abre os dedos. Os dedos e polegares na planta do pé. O bebê, às vezes, sente a cosquinha aqui. Palma da mão com palma da mão. Ou, palma da mão com a sola do pé. Vai e volta. Coloca nos dedinhos. Mais óleo. Passa a sua mão. Pega a perna direita. Agora. Até esse meu bebê aqui é difícil passar a perna, porque a perna está com o joelhinho dobrado, que é natural, né? Torção. Observa a sua respiração, essa interação com esse bebê, né? Olho no olho. É tão importante esse momento, né? Esse olhar, né? Aí, abre. Ah, esqueci o tornozelo. Reforça o tornozelo. Abre os dedos na sola do pé. Palma da mão na sola do pé. Dedinhos. Vai e volta. Isso. Então, já fizemos braços, barriga, né? Peito, barriga, pernas. Pega o bebê agora. Você vai agora fazer as costas do bebê. E aí, a gente vai colocar o bebê nessa posição. Sim, deixa eu só dar uma observação aqui. Se o bebê já é maior e ele não consegue ficar nessa posição, lembra que eu coloquei essa almofada aqui para ficar mais confortável. A gente pode experimentar, sim, com o bebê sentado, tá? Então, você faz tudo aquele movimento na adaptação. É sempre dentro do que pode ser oferecido agora. Agora, esse movimento da barriga, é bem importante que o bebê faça isso. A cabeça do bebê vai ficar para o seu lado esquerdo. Meu lado do coração, lado esquerdo. Por quê? Essa postura aqui estimula muito, né? Toda essa região da coluna, desenvolvimento motor, tá? Então, a gente molha de novo, estrega a mão, espalha o óleo. Começa com as duas mãos juntas lá na nuca e vai fazendo um zigue-zague. Da nuca para o bumbum, tá? Por isso que é importante o bebê estar sem roupinha. Passou para lá e para cá. Isso. Segura o pé do bebê e faz um movimentozinho aqui com a abertura da sua mão até o bumbum. Depois vai expandindo isso até a perna. Esprega, solta, tira as tensões dessa região das costas. Também estimula aqui nesse movimento da dorsal a respiração, né? Então, ajuda bastante o bebê essa massagem, tá certo? Terminamos as costas. Pega o bebê de novo. Interage. E coloca ele aqui de novo. E agora a gente vai para o rosto. O rosto eu não preciso mais do óleo. Também a minha mão eu não preciso lavar, certo? Nós vamos começar colhendo o bebê aqui dessa forma. Agora é olho no olho mesmo, né? Nós vamos começar com a mão aqui no centro. Esses meus dois colegados não estão aqui no centro. Então, a gente começa circundando a sua mancelha, né? Umas três vezes. Depois eu volto lá para o centro, circundo até essa região das têmporas. Volto, circulo até o cantinho da boca. Volto e ponteio lá no queixo. Certo? Depois eu vou fazendo um movimento aqui nas narinas, né? Como se eu fizesse abrir, melhorar essa respiração. Então, eu solto assim. Só que a gente vai usar no bebê esse dedo, tá? Eu vou abrindo aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Abre, sobe, circula a sobrancelha até o canto do ovo. Sobe pelas narinas, circunda até o canto da boca. Sobe pelas narinas, circunda até o queixo. Tá bom? Finalizamos praticamente o rosto. Agora a gente só faz um movimento com os dedos sem encostar no olho, mas passa assim e ponteia lá no queixo. Tá? Faz uma pressãozinha, tá? Esses são pontos importantes também do bebê. São pontos de detalhes. Eu não vou fazer prazer todos os detalhes aqui, tá? Terminamos o rosto. Nós vamos agora fazer um movimento, que é o último movimento, pra depois ter o banho. Que, digamos, que é a primeira prática de yoga do bebê, né? Então, ele vai... Nós vamos trabalhar pernas, braços e depois juntar tudo isso. Você pode abrir, cruzar. Abrir, cruzar. E aqui você usa a sua imaginação, enquanto uma musiquinha, né? Faz o que você... A sua intuição aí te trouxer pra você aplicar aqui agora. Agora com a perna, eu cruzo, eu abro. Essa é aquela postura conhecida, né? Postura de lótus. Cruzando as perninhas do bebê. E depois eu intercalo. Um pé e uma mão. A mão vai na direção do quadril e o pé vai na direção do ombro. Não quer dizer que vai chegar, mas a gente experimenta, ó. Vai lá, abriu, trocou. Vai lá, abriu, trocou. De novo. Certo? E aí, a gente já tá quase finalizando, né? Interage com esse bebê, ok? Oferece aí mais carinho aí, dá conchego. Esse é o momento que precisa, realmente. Aí você vai levar ele pra aquela água, aquela banheira. Pra quem tá acostumado, né? Tem outras ferramentas. Mas é só pra jogar uma aguinha no corpo do bebê, tá? Quando você banhar esse bebê, você depois tira a sua mão daquele ambiente, né? Quem tava no aninho. Deixa ela esfriar um pouco, pode até, né? Colocar em outra água mais natural. E dá um toque na cabeça, no rosto e no cumbum do bebê. Tá certo? É outro estímulo. E pronto. Prove o bebê, seca e esteja feliz, né? Nesse momento de interação com o seu bebê. Ok? Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Espero que esse momento tenha sido bem proveitoso pra você. E que em breve possamos nos encontrar. Que estejamos, né? Sempre em paz, com saúde. E que toda a humanidade também possa sentir essa paz e essa saúde desse mundo. Gratidão. Namastê. 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 Legenda Adriana Zanotto